E os teus pais não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou perder o loucão E não me importa o que eu diga, eu não vou voltar Adeus, cuida sua vida, eu vou curtir e cantar Agora eu tô solteiro, vou lidar pra todo Tem cabal essa noite E tem cabal essa noite E tem cabal essa noite E tem cabal essa noite Sumin, go, sumi, go, sumi O teu pai não vem a ser, tem tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na panada Vou partir, vou descer e bransar no rolê Você não deu valor, se importou E hoje o nosso valor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o logo E não importa o que eu liga, não vou ficar A Deus cuida a sua vida, vou por ti de cara Quem tá solteiro aí, levante a mão e canta E tem cabaré essa noite 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 Essa noite, essa noite E tem cabaré, tem cabaré, tem cabaré E tem cabaré essa noite Essa noite, essa noite E tem cabaré essa noite Um, dois, três e...